Então, muito obrigado a vocês. Aqui comigo, desde 2015, o senhor Neftali Bittencourt. E aqui no piano, o mestre, né, velho? Não dá nem pra dizer. Luciano Pepe. Eu sou Plácido Oliveira. A gente vai tocar uma música aqui que é inédita. Ela vai ser um pouco diferente do que a gente vai tocar aqui, mas é uma resposta àquela música que a gente tocou lá no início, 2012, Miopia. As pessoas sempre me pediam pra fazer uma atualização da letra dela. Então, ela foi atualizada, ela vai ser gravada um pouco diferente, mas pelo menos pra vocês terem um gostinho de como ela vai ser. Essa se chama A Onda. E então, a bomba explodiu No colo do mundo pra mostrar que é estrutura ou eu Perseguição Aos seus ideais Pra mim, a liberdade, pra você, se não disse, tanto faz Só querem falar, mas nunca ouvir O eleito inimigo nem deve existir Todo pensamento passando no funil E a sensatez E a sensatez E não se cala Aqui no que existiu Uma escolha Pareceu tão banal Satisfest A bolha E a indivídua E agir se mostrou fatal I can't break O grito em Manaus Sou justo Já que uma copa do mundo não se faz com hospital Viver, trabalhar Pra sobreviver Sustentando o luxo de quem não te vê Chorar por quem ama Num número vazio Num saco fechado Numa bala E sequer se despediu E sequer se despediu Se inscreva no canal A onda Também te engoliu Seu ódio transbordando o cegou E de pensar o impediu Verdade Não mora em você Seu dedo a conta com a facilidade Que antes já vem morrer Palavras de ordem pré-fabricadas E é apenas o outro que acompanha a manada Obedeça a cartilha Se encaixe no padrão Nós somos os donos da verdade, da bondade e razão Memória A que nunca existiu Repete-se a história se espantando com o que já se viu Distorcer Para arrebanhar Se o fato não convence o recriamos Pra ter tudo que falar Tanta hipocrisia Cinismo e muito mais Nem mais que miopia É o que a cerveira faz Pura vaidade Sede de poder O blusco covarde Escangarado para quem quiser ver Esperança Para confortar Um passo semi-invisível Na dança do manipular Ilusão O bem contra o mal O discurso limita a visão Esconde tudo é igual Tudo que os move é sede de poder E quem por eles mata ou morre É só uma peça pra mover O que você ferra não é novo ou especial Seus ídolos possuem pés de barro E você é o lamaçal Nós somos os donos da verdade, da bondade e razão Seus ídolos possuem pés de barro E você é o lamaçal Seu mundo não passa de ilusão Valeu, muito obrigado Esse é o Distintivo Blue